Bom dia Nicola, tá no Sinop, olha aí o que que dá o sol já variado, deixa o cara meio trapalhado a cachuleta, que coisa feia Nicola, fosse na nossa e tava chorando até agora. Acabou com a plataforma, a uma dá pra arrumar, mas a outra só ferro velho, entortou tudo. Uma plataforma não presta não, virou um oito. É isso aí Nicola. É isso mesmo Piazano. Aí dá o que sobrou da caminhoneta aqui, velho. É isso aí. 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 Tchau, tchau. Tchau.